É autoridade, tem que dar um jeito aqui ó, o corredor aqui, pelo que eu saiba, foi determinado para ônibus, transporte coletivos e transporte público, que é o táxi, e não motoqueiros. Aqui estamos pela radial leste, olha como está o movimento, aqui estamos passando pela estação metrô Carrão, metrô Carrão, metrô que sai lá da Itaquera, da estação Itaquera, final, e percorre até a estação Barra Funda, aqui a avenida radial leste, estamos na via preferencial, que nos dá esse direito de percorrer por aqui a 50 por hora, e para você que acha que esse transporte aqui é caro, fique no trânsito, você vai ver o preço, você paga quando chegar no seu destino e perder o seu contrato de trabalho, o seu contrato de emprego, porque você achou que esse serviço era mais caro, é muita ignorância, mas fazer o que? Tem gente que não pensa, por isso está o presidente do Brasil aí, quem não pensa, quer levar vantagem, aí põe um ex lá na presidência, ô gente, esse povo é muito sem noção, só quer levar vantagem, cara, vantagem é só a palavra, o certo e determinação, trabalho, fé, poxa vida, mas é isso, deixamos o carrão para trás e chegamos no Tatu, ó, Tatu, na verdade é metrô Tatuapé, esse aqui, metrô Tatuapé é o que faz uma odiação dos que vêm de trem da Zona Leste, olha aqui a galera subindo, aqui a nossa esquerda está o shopping Tatuapé, para você que não conhece, esse é o shopping Tatuapé, e aqui a nossa direita, o metrô Tatuapé, São Paulo é isso gente, São Paulo é magnífico, São Paulo é perfeito, e aqui nós vamos pegar novamente, a luta pegar o corredor aqui para a gente dar continuidade, que se não, para tudo, bom, como vocês podem verem, aqui estão passando por cima da Avenida Salinfamaluf, e lá vai o metrô, e ali vem outro metrô, a Salinfamaluf que é da direita, sai lá da marginal e para a esquerda vai até a Juntas Provisória, Avenida Estado, lá vai o metrô, e aqui vai nós, mais um tiquinho de trânsito, aqui não, é toda hora isso aí, aqui a direita para quem vai acessar a Salinfamaluf, sentido Água Rasa, e aqui seguimos para, ou na Rádio Auleste, sentido Centro, Moca, Tatuapé, aliás, Moca, Braça, Tatuapé, Zé Champatras, Parque Dom Pedro, 25 de Março, e aqui nós vamos pela pista preferencial, aquela que os direitos dá.